Números Língua francesa Nombre Français Zero Zero Um Um Dois Deu Três Trois Quatro Quatro Cinco Cinco Seis Seis Sete Sete Oito Oito Huit Nove Nove Dez Diz Onze Onze Doze 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 Treze Treze Quatorze 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 Quinze 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 Dezesseis Seis Seis Dezessete 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 Dezoito 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 Dezenove Dezenove Dizneuf Vinte 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 Trinta Trinte Quarenta 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 Cinquenta Cinquante Sessenta Soixante Soixante Setenta Soixante Soixante Diz Oitenta Quatrevain Noventa Quatrevindis Centenas Cent Mil 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 Milh Milhão 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 Bilhão Milhão Milliard Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. 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 N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.